Boa tarde, eu chamo Lacier, sou professor no Brasil de roteamento e a gente vai abordar aí algumas boas práticas que a gente vem vendo que faltam em algumas operações e dividir um pouco delas com vocês. Normalmente o provedor se inicia nesse formato, você tem uma rede relativamente bagunçada e uma eu presa. É isso que os usuários enxergam, eles acreditam que a internet é só isso. E você quer que ela tenha, seu provedor tenha o máximo de conexão, o máximo de disponibilidade com outros AS. É você poder prover a melhor qualidade de serviço. Normalmente são topologias clássicas, operações que começam rodando em bridge, operações que começam com uma rede única, um único braço de conexão, onde você tem aí grande parte dos cenários com alguns links com gargalo, excesso de pacote por segundo, e operações que precisam ser lapidadas. Quando você consegue aí uma topologia de maior alta disponibilidade, alguns chamam de utopia, mas não são. Você pode pegar os backups e fazer ajustes na sua estrutura com informações que são públicas. Informações que vão ajudar você a ter uma estrutura melhor, mais otimizada e trocar tráfego de maneira mais otimizada, tanto com o ponto de troca de tráfego, quanto com os próprios fornecedores de link. E, resultado desse esforço, você acaba tendo alta disponibilidade, consegue agregar valor para uma rede mais disponível e reduzir seus custos operacionais, principalmente com mão de obra. alguns requisitos básicos que a gente vê falharem. Porta 25, até hoje, provedor com porta 25 aberta, fazendo trânsito, porta 25, filtros, loopback, autenticações, DNS, NTP, IRR, isso não deveria ser nenhuma novidade para quem opera BGP. E, vamos dar uma pensada aqui nas boas práticas mais comuns. Loopback. A gente dá aula, percebe que você fala como se isso fosse um bicho. E, na verdade, são interfaces só que nunca caem. Todos os modelos de equipamento, roteadores, suportam esse tipo de interface, e a recomendação é que a sessão BGP seja fechada nessa interface. DNS reverso é outra caixa preta. O pessoal do C-Cert sofre para poder conseguir algumas informações, ficam notificando os provedores, porque não se tem delegação, DNS reverso. Essas informações são simples de serem feitas, um bind resolveria esse problema. Autenticação do BGP, algumas operadoras exigem, outras não, outras não sabem nem do que você está falando. E é uma recomendação que você faça a sessão BGP com uma autenticação, para você ter um conforto mínimo de segurança com relação ao seu par, a quem está trocando a sessão BGP com você. Algumas recomendações, não anunciar nem receber rotas de perfis menores do que a barra 24, como os operadores simplesmente não filtram e se recebem, filtrar anúncios de rotas inválidas, não distribuir rotas do IGP no BGP, não aceitar tráfego externo com o próprio endereço do AS, isso é muito comum. Nunca enviar tráfego de destino não anunciado pelo vizinho do BGP com o mesmo ping, isso também os AS de trânsito menores fazem com uma certa frequência. Filtros. Isso, então, é uma verdadeira caixa preta no BGP para quem vem de banda. A gente vê muito o AS que está anunciando o bloco que não é dele, e o AS de trânsito simplesmente passa isso para frente. Então, temos que ter esse cuidado de filtrar o que o RIR entregou, o que o NIR entregou. Não adianta você querer receber dele o famoso bloco 8888, porque ele não é dele. Se você passar isso para frente, você vai ter um problema. Uma discussão clássica dentre os alunos é, quando que eu recebo rota full? Se eu tenho uma única sessão BGP, eu preciso de uma rota full route? Para que eu quero 515 mil rotas apontando para o mesmo gueto? Para estressar meu equipamento? Para gerar dor de cabeça, uma vez que eu só manipulo o upload com a informação que eu recebo da sessão BGP? Quando eu não tenho AS cliente, por que eu preciso desse mundo de rota? Se eu não vou repassar isso para ninguém. Então, existem treinamentos de BGP, próprio no Brasil a gente tem o CGI, que tem um treinamento de IPv6 que fala profundamente de BGP, não só de IPv6, porque essas normativas não importam qual é o IP que você está usando, se é o V4, se é o V6, se é a pilha dupla. Então, são essas óticas que a gente quer levantar a discussão. Fornecer trânsito. Se você está comprando trânsito de alguém, solicita o full route e trata você, se você vai receber esse full route ou não, por uma única particularidade. Depois você quase praticamente não consegue falar com o operador do BGP do outro cara. Para você não passar essa raiva de não conseguir falar com o operador, solicita. manda o full route, aí você trata com o filtro do seu lado, se você quer receber tudo ou não. Gestão dos blocos de IP. Na página de gerência do AS, é recomendado, configuração, configurar os AS in, AS out, obedecendo a RFC 1786, essa informação muitas vezes não está, o pessoal não sabe nem onde fica. Designar os blocos, os barras 29, barra 48, para quem já está usando IPv6. Pouquíssimas empresas também, provedores, fazem esse tipo de delegação. E existe, inclusive, uma API, uma EPP, como eles colocaram, chamada SARA, disponível, para que isso aconteça de forma automática. Não sei a exata complexidade da implantação disso, porque eu não mexo com desenvolvimento, mas a API está pronta, para que isso aconteça de maneira mais fácil. Antispoofing, também tem uma documentação gerada pelo próprio NIC, explicando os mecanismos para você evitar a falsificação de pacotes. Então, é uma RFC 287, recomenda que você filtre o pacote à interface de entrada do provedor, de forma a permitir somente aqueles endereços cujo origem fazem parte daquela rede, daquela interface. Então, essa documentação também está lá, e ela é bem legal, porque ela tem quatro modelos, três modelos de roteadores. Então, os três modelos de roteadores que eu acredito que mais são usados no mercado, estão disponíveis lá, para você estar mandando uma olhada no script pronto. Gerência da Porta 25, os principais operadores no Brasil já resolveram esse problema, mas grande parte dos pequenos operadores têm servidor de e-mail próprio, e simplesmente ignoram a existência dessa normativa da Porta 25, como se nunca ninguém tivesse falado isso para eles. Então, é importante que isso seja dito, que a Porta é a 587, TCP, que é, sim, para fazer a restrição da Porta 25, porque as redes de usuários finais, com carácter residencial, recomenda-se que você restringe a isso. Essa restrição tem que estar implementada. a entrega direta de mensagens a partir da máquina do cliente, através do bloqueio da Porta 25, até porque o spam, ele é um problema que afeta todo mundo, mas ele não diz respeito a todo mundo. Não adianta a minha mãe, que não é técnica, se preocupar com a Porta 25. O máximo que ela vai fazer é uma reclamação no call center de quem oferece serviço de e-mail para ela. Nós, operadores, temos essa obrigação de ter isso implementado de maneira correta. NTP. É lindo quando você vê um log de 1970. Ele ajuda muito. Principalmente quando é a Polícia Federal que pede. Então, é muito feliz de entregar um log para ele com a data de 1970, tendo um serviço de NTP tão funcional, no ntp.br, gratuito, simples de configurar, a prova de qualquer faculdade de Harvard, você não precisa estudar muito para fazer aquilo funcionar, e o serviço é de graça. Então, não justifica a gente não ter logs com a hora correta. IRR é um outro recurso também, que eu vejo que pouca gente conhece, poucas pessoas usam pouco. é um sistema global com base de dados que armazena e compartilha informações sobre a política de roteamento. A gente também tem um link brasileiro, em português, de graça, que gera IRR. Existem outros serviços pagos, que além do IRR geram alguns recursos, porém, esse serviço é gratuito e funciona muito bem. RPKI, que foi bastante explorado aqui no evento, foi bastante interessante, e eu não podia deixar de citar, que é um recurso que a gente tem que olhar com carinho e começar a prestar atenção, principalmente para a gente poder dar uma organizada com relação a essa entrega de endereços. E eu citei aqui algumas aplicações, construção de filtros para o anúncio do BGP, construção de regra de roteamento, baseada na validade criptográfica do anúncio, extensões de segurança para o próprio IGP, o SPF, o ISIS, autenticação de roteadores na rede. Então, você vai conseguir adotar uma série de recursos quando o RPKI estiver efetivamente operacional. Então, a gente já tem que começar a estudar, para não deixar para estudar depois que estiver funcionando, e aí ficar correndo atrás do prejuízo. Um outro recurso que também é bastante interessante, mesmo com esgotamento do IPv4, é o Tim Cirrus. O Tim Cirrus é uma empresa de pesquisa de segurança que oferece, através de uma seção BGP gratuita, uma lista de bogons, tanto V6 quanto V4. Então, o bogon são os IPs que estão no pool ainda dos NIR, dos RIR, que ainda não foram entregues, então são IPs limpos, IPs que um dia serão de algum AS, e ainda não são. Esses IPs são usados para serem explorados como ataque, vulnerabilidade, enfim. São usados de maneira maliciosa por algumas pessoas não bem tão intencionadas. Então, também é um serviço gratuito, simples de configurar, e também no site deles tem um manual com seis modelos de equipamento, fazendo seção BGP. Inclusive, todos os open source estão lá com o script pronto, é só você pedir a seção BGP que funciona tranquilamente. Log. Uma coisa que normalmente o provedor não gosta muito de fazer, porém, é de suma importância, principalmente na hora que você tem um problema. Log é igual ao seguro de carro, você faz e não quer usar. Porque se você tem que usar, é porque aconteceu alguma coisa que você precisa descobrir quem fez, o que fez, a hora que fez e quando fez. A gente tem aí alguns servidores de monitoramento que são gratuitos, que são bastante simples de configurar, e que vão te dar esse conforto de você poder analisar os logs. Porque não é só você ativar, por exemplo, um syslog, encher um arquivo gigante de 50 milhões de linhas e você não ter como analisar aquilo depois. Que é humanamente impossível você analisar aquilo sozinho. Então, é muito mais fácil você usar uma aplicação gratuita, simples, para que você tenha essa atividade aí de maneira mais simples, para poder oferecer as respostas para quem precisar. O único serviço pago da minha lista é um serviço chamado Spamhouse, mas eu não podia deixar de falar dele, embora eu não comercialize o serviço. Ele é extremamente funcional, porque ele limpa. Da mesma forma que o Team Seals funciona, funciona esse serviço, que é através de recepção dos anúncios de BGP. Você recebe todo o lixo que está acontecendo na internet e esse lixo é higienizado através de uma instrução de black hole que você põe na caixa. Então, vale a pena dar uma olhada, tem 30 dias gratuito lá. Vale a pena, pelo menos, testar, para você entender como é que a coisa funciona e o quanto isso pode higienizar o seu ambiente, principalmente para quem tem usuário final. Desculpa. E processos. Gente, não tem BGP que sobreviva a um operador ruim. Então, padronização de topologia, monitoramento, nível hierárquico de responsabilidade dentro da sua operação. Você não vai deixar o estagiário dar um comando no seu roteador de BGP, pelo amor de Deus. Então, reciclagem da equipe. Muitos operadores são pequenos, mas não adianta. Se você não estudar, a chance de você errar é muito grande. A internet é muito boa, mas tem muitos scripts mágicos que não são tão mágicos assim. Metodologia de análise da rede. Sistema de acompanhamento da rede, através dos monitoramentos. Alinhamento, equipe técnica e comercial. Normalmente, a equipe técnica odeia o comercial, e você não consegue vender mais, aí você não consegue crescer, e você fica reclamando que a internet é cara. Você também não tem um bom apelo comercial. Isso também é importante. O provedor é para dar dinheiro. Embora a gente seja apaixonado pelo que faz, pelo menos a grande maioria, aquilo ali é uma empresa. E suporte especializado. Você não pode deixar o seu cliente também à mercê de qualquer técnico para atender ele. E equipe. Equipe é um negócio que eu gosto de dar um foco bacana, porque normalmente é um grupo de pessoas complementares que trabalham juntos com a finalidade de atingir um propósito comum pelo qual eles se consideram coletivamente responsáveis. É esse se considerar coletivamente responsável que a gente, muitas vezes, não vê em algumas empresas onde eles ficam guerreando entre si. E isso, dentro do provedor, infelizmente, é muito comum. Na área de TI, telecomunicações, os ergos são um pouco altos. E conter isso, gerentes de operações conterem isso, é uma missão, às vezes, maior do que a missão técnica. Às vezes, a gente encontra mais problemas de processo, mais problemas de gestão, do que, propriamente dito, um problema de roteamento. Até porque documentação para roteamento tem muito, tem RFC, tem back-office, e gente não tem manual. E isso é um problema grave a ser também tratado. Então, respeito, treinamento, reconhecimento, meta, gente sem meta é igual você ficar em casa sem fazer nada. É oficina do diabo, mente vazia é um problema. Confiança, você tem que aprender a delegar para o seu funcionário. Oportunidade e cooperação são as ações de liderança para você obter uma equipe com excelência. Um S saudável é muito mais do que o seu BGP. Normas e regras. Promover aí um bom ambiente de trabalho é motivar a equipe, prestar um serviço de qualidade, seguro, estável, transparente e ético, justo para o cliente e rentável para o provedor, porque ninguém vive de luz. Obrigado. 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 Obrigado.